E aí galera, eu sou o Instrução de Salto Duplo aqui da Pedalinha, viu? Márcio Malucão vem na escola certa, a gente pegar uns 4km de altura Vamos lá Márcio! Vem com quem aí Márcio? Minha mulher, Renata E aí Rê, beleza? A minha mamãe Vai subir não manhã? Não vai não Vai voar sem asa? Ah, Renata, você vai perder essa emoção Você tá tão perto da emoção que vai se arrepender Vamos né Sirvão? Bora A hora é do Rock'n'Roll, chegou o brinquedinho Aí Olha o Sorriso aqui ó E aí meu brother? E aí? E aí? Beleza Beleza Vai na rua Já estamos de cima das nuvens, né? Alto alto? Já tá bem alto Mais alto o melhor, mas cada vez mais levoção Mas que conta pro avião, beleza? Beleza, beleza Vai por cima, faz pra trás aí Beleza, legal Não tem medo aí, tranquilo aí Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Cadê o outro lado? Vai Cadê? 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 E aí Márcio, vamos dar um abraço pra quem? Primeiro eu queria agradecer vocês por ter tido A Renata! A Renata! Linda, linda! E aí Márcio, fala alguma coisa aí, valeu a pena o presente de Tarrê? Valeu, valeu demais! Ó, desculpa a intimidade de Tarrê, foi mal, hein? E aí, gostei igual a Queda Livre? Gostei, gostei muito alto, muito alto Quatro quilômetros de altura, o degrau muito alto, só tem um também, né? Parabéns, irmão! Obrigado! Aqui o Márcio Malucão, igual o presente da esposa Renata, vim aqui despencar na Queda Livre Aos quatro quilômetros de altura, valeu meu brother! Valeu!